A Maria Regina Alves perguntou se existe remédio para a formiga não ficar indo na orquídea. Maria Regina, você pode usar inseticida comum, desses que a gente compra no mercado à base de água, tá? Você acha bem fácil. Ou, dependendo do tipo de formiga que for, se for formiga cortadeira, que ela corta a orquídea todinha, você pode usar iscas específicas para a formiga, tá? Por exemplo, a forte tem formicida, que chama. É uma isca que a formiga leva para o formigueiro dela e acaba ali controlando aquela praga, tá bom?